Cedo e nem tão muito tarde pro pessoal Comecei a fazer Comecei a fazer a transmissão Eu vou mandar pro pessoal do UBA Pra eles acompanharem eu também Você nunca jogou? Eu acho que eu já joguei uma vez ou outra com você Nem sempre Nem sempre, eles jogam um É então, eu jogo com eles Só que o que acontece é o seguinte Que eles jogam conquista E eu não jogo conquista de jeito nenhum Quase nunca você vai me ver jogando conquista Quase nunca, nunca, nunca Eu jogo dominação ou squad conquista Que é o do BF5 Que é o que eu mais jogo Esses outros mesmo eu praticamente nem entro É não, antes eu jogava direto conquista Mas agora eu não jogo mais não É, eu jogava sempre Joguei com ele Joguei o... Quem mais que eu joguei? Não lembro agora Ah, joguei com o Bruno A gente sempre joga o pessoal no... Do... É, no BF5 Eles sempre me chamam Assim, quando... É, quando eles estão em outros modos Assim, eu geralmente não entro Aí eles até sabem que eu não vou entrar Porque é um modo meio que diferente, né? Então... Mas a maioria que tá jogando comigo Eu sempre chamo Sempre me chamam E aí eu participo com eles É que hoje, esses dias, assim Eu não tô jogando muito tarde Porque, igual eu tô falando É mais trabalho mesmo Mas... Uhum Ah... Ah, não Eu não tenho essa opção, não Boa noite, tudo bem? É, eu não tenho essa opção, não Aham Uhum É, foda Oh Casal moderno Aham Peraí Eu vou só mostrar aqui pro pessoal O console Porque eu sempre mostro no início Porque o pessoal sempre tem uma dúvida Se é eu que jogo Se tem algum... O console, né? Que... Por exemplo Eu mostro o inicial Lembrando que esse aqui é o meu headset E o controle É, porque o pessoal não acredita Que eu jogo no controle, né? E nem acredita que eu jogo sem... Como é que fala? Uh... Ah, pessoal... Aqui Tô... Tô transmitindo Aqui eu expoto Ó Se eu pressionar E aí Aqui eu jogo vida infinita pra mim E aqui eu escorrego No meu Eu mandei o link lá no pessoal do... Deixa eu ver Qual é o seu... O... Me chama o Derek, eu sou linda Cadê o Cronos Max? Não tem um Cronos, Derek Não tem Tenta de novo Não tem um Cronos Aqui é no dedo mesmo Achou? Ah, esqueci de criar o pelotão Ah, meu Deus do céu Agora foi Vocês já forem entrando, hein? Qual é a senha aí, do servidor? Então É aquela mesma Que eu falei da última vez O pessoal não tem criatividade Deixar a mesma Você lembra daquela que eu mandei no grupo? Acho que foi no grupo mesmo Você não lembra? Vou te mandar então Espera aí Vou mandar no grupo de novo pra vocês Não sei É Difícil, né? O Cronos tá na entrada de pendrive Atrás do play Porra, o meu play é slim Não tem entrada do lado Caralho Como assim? Só tem entrada na frente O de trás é da câmera O que vocês estão falando? O pomo Fala aqui Fala pomo Se mostra no vídeo O que você quer ver, Derek? Se mostra no vídeo O canal das meninas Que fazem Sei lá o que Que elas fazem Naqueles vídeos Sensualizando Ah, é outro Não é esse aqui não Esse aqui eu só jogo Ah, peraí Ah, você vai ter que fazer assim Você tem o server do Uhra Black Como favorito, não? Hum, esse é um dos problemas É o Uhra Black Que tá aí Tá como Esse, esse, esse É aquela senha Que eu comandei lá no grupo Cronos Mas qual senha que você Pera aí, peraí Não fala não, não fala não Não, mas como que você fez? Entra, entra pelo Como posso te dizer? Entra pelo Pelo pelotão do Uhra Ou Não entra pra aquela tela Que tem os amigos jogando Tá bom? Entra pela outra tela Porque aquela tela Ela nunca te pede senha mesmo Já te mandei É aquela lá É uma senha bem pequenininha Exatamente Ah, você nunca jogou dominação? Ah, mas aqui é brincadeira A gente nem treina Fala aí, meninos Só Só marquei o dia Só marquei o dia Lá com o Juninho Falou Juninho, quinta-feira dá? Então tá bom Ai, meu Deus Puts Ah, mas acho que ele comprou antes O dele deve ser de disco Isso é de disco, né? É, o meu já tinha Paguei Na verdade, eu paguei 200 nele Comprei o O Premium 150 Olha, foi o Foi Comprei no Auge Ai, que raiva Meu também Meu também foi esse meu Foi 180 o jogo E 140 A passe-treme É, a EA A EA não tem mãe, né? A verdade é A EA não tem mãe Falei igual minha tia Não tem mãe, entendeu? A mãe é uma cadela Mãe deles é toda uma cadela Fiquei, não é possível Como que se lança um jogo De 250 reais É igual o BF5 BF5 passou dois meses Eu comprei pela metade do preço Eu falei Eu não vou comprar 60 dólares Vou esperar Não, Derek Eu não vou mandar um beijo Pra você não Porque você não presta Vocês estão conseguindo Entrar A sua, né? Tá bloqueada Porque a minha Libera tudo Peraí Ô, Barone Você tá perto aí Do console? Sabe por quê? Porque os meninos Eles não têm O mapa da DLC E aí eles não estão conseguindo Entrar no server Encontra esse mapa Que não gerar Então, Juninho Vai ter que ser os dois Porque o forte mesmo Tem um deles aqui Que não tem DLC E aí não consegue entrar E aí os meninos vão cair O que deu Puta, o Barone Não tá perto do console Ó, o Jogatinos Vai entrar Pra configurar Ó Espírito pincel! Não, pombo. Não é base não. O mapa do Forte sempre foi DLC. É da DLC francesa. Forte Vaux. Forte Vaux, acho que fala não. Forte Vaux. Sei lá. Forte... Forte Vaux. Não sei. Qual que aconteceu? Eu sei que o X não pronuncia. O pombo falou assim pra gente colocar colibri como... Tá faltando o time deles. O Jogatinas vai avisar quando eu acho que ele mudar o mapa. Ele vai avisar quando eu mudar o mapa porque aí a gente vai ter que sair e entrar de novo, tá gente? Espero que não dê nenhum bug. Ah, vai em... Como eu posso explicar? Vai em configurações, transmissões... Não, transmissões... Voz e permitir. Tem alguma coisa lá. Permitir e permissões. Boa noite, anjinha. Pode. O jogo é pra maior de 18 anos. Eu não tô nem aí. Eu xingo mesmo. Consegui nem ver. Olha. Olhei pra cima e morri. Ah, ele tá nas copas. Olha, ele é ruim. Tá aí? Não. 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 Tchau, tchau. Hmm. O áudio tá no talo aqui. Se eu jogar mais 30 minutos eu tô surdo. Hmm. Hmm. Ainda não tá saindo? Ah, que estranho. Pode ser que seja o meu, não sei. O problema é que se eu abrir agora... Mas engraçado, o meu é sempre aberto. É que se eu abrir agora pode ser que eu vou ter que encerrar e abrir de novo. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver o setting do... Espera aí... Não. Tá. Incluir áudio da party. Tá aberto? É? Tá aberto? Estranho. É isso. 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 No final, não. É isso. E ele é do nosso time. Deixa eu ver o que o Jurinho falou aqui... Ah, eles vão tirar o Forte. Acho que a gente vai... Os menos vão conseguir entrar já. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 05. 05. 05. 05. 05. 06. 05. 06. 05. 07. 05. 06. Oh. Olha foi. Ah, esperei ele descer, meu, que idiota Mas eu tava atrás também Eu ia morrer de jeito de outro, não entendi Você virou pra dar tiro em ele, eu tava atrás, tá vendo? Eu cheguei a dar uns tiros ainda É, na distância é melhor correr, hein Só digo isso Ah, não, dá pra trocar com o 8.25, média distância, não Às vezes, se eu acerto, tiro de perto também Eu preciso dar um headshot, só um Aí já é o suficiente De perto já é difícil, entendeu? Mas na média distância, tá muito difícil Uma facada, velho Essa faca aqui é muito bugada, porque ela é muito rápida A facinha é essa aí Tô ouvindo um Ai, meu Deus do céu, gente Passando vergonha em rede nacional Sério? Você não ligou? Ah Eu deixei ligado É, vai em configurações, acho que é display Ih, alguma coisa a mais Que eu não lembro Ah, é, é, que log, eu acho Eu não sei Ai, Jesus, quem é que tá correndo atrás de mim aqui com a bananeta? Ai, raiva quando é a rosteira Like a boss Quem é esse aí? Trocou de tag? O que foi? Vou correr Corre Porra, coringa, tá difícil de segurar Meu Deus do céu Se coringa jogar de bar Eu tenho uma raiva dessa bar Porque eu jogo com bar Eu faço nem cosquinha Ai, alguém joga de bar contra mim Eu morro pra ter Ah, bar é questão de costume É, costume jogar com ela Tá bom Tá bom Não, não Se esconde, se esconde! Ah, meu Deus! Três minutos pra dentro, tá? Qual que ele vai atacar o foguetão? Não, né, meu querido? Aí pegou o pesado. Ai, eu ouvi os dois e não matei nenhum. Ai, que ódio! Daniel... Eu acho que eu vi um gatinho. Matem meu amigo não, safado. Tá na frente do quê? Melhor que morrer pra banaleta. Peraí, quem que tá faltando agora? Vamos lá. Matheus tem que passar pra cá. E tá faltando um do time deles. Eu não consegui spotá-lo. Ai, meu Deus! Matheus tem que passar pra cá. Eu não consegui. E aí, tem um... Eles estão andando todos juntos, olha que safadeiro Eu esqueço de apertar o R1 para expostar o meu Eu fui na época com a era do outro, mas agora a dominação não Não, eu acho que não, era da conquista Mas eu não gostava não de dominação Não é, eu não tinha costume Depois que eu aprendi a jogar Ai caramba, eu botei um cara aqui Poxa, quem que morreu ali, não falou que tinha um cara Ah, é a terceira vez que esse maluco me mata na baiolita, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, caramba, caramba Tem um suporte aí no fundo Agora vai começar Boa Ah, o Bruno Puta, fodeu hein, gente O Bruno chegou do outro lado O Ademon Cara, esse é o time do Do Silmar? Esse time tá muito forte, que raiva Coringa Já é Bem foda O Bruno Tá faltando alguém entrar do nosso lado Matheus, você é desse lado de cá Não, não é Ele não é do nosso Esse O Ademon que tava aí, ele não é do nosso time É o Matheus Aham Você é do nosso lado Vai em squad e aperta triângulo Antes que comece Ai, gente, chegou Conseguiu? É Passa pro lado de cá, pelo amor de Deus Ah, Jesus Não Vai, vocês vão pra brava Eu fico na Charlie Vão pra brava, vão pra brava É, vai pra brava É, porque quem tá controlando é o jogatina E acho que ele saiu Tomamos o objetivo Charlie Tá, mas que você tá não pode, meu filho Peraí, eles não Eles tão valendo ou não? Acho que eles tão valendo Ó, cuidado com o número de Cuidado com o número de classes, hein, gente Já estamos em três médicos Precisando de pelo menos Três assaltos Eu de assalto É Pode ir de assalto, então Por favor De assalto, você é no bom? Estamos perdendo o objetivo bravo Não dá Convite tá bugado Entra É, não funciona o convite mais Você não sabia? Não funciona Eu posso Perdemos o objetivo bravo Isso, peraí Putz, peraí Eu tô na bandeira Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Invite the game Pronto Pessoal, não pode morrer todo mundo não, hein Vamos segurar o spawn aí Só tá eu na Charlie, ó E tem dois aqui Meu, eles tão tacando dinamite Que que é isso aqui que eles explodiram Isso aqui Perdemos o objetivo Charlie É, vai Pelo menos dois assaltos Enquanto Abraço Abraço Peraí, mas essas armas que eles tão jogando não podem Entra Pode ficar sem regra Não é sem regra Deu no Alton Tem dois aqui para ele, um pouquinho. Pode avançar, pega a Alpha, pode avançar, a Tchad já caiu. Fica lá na Bravo. Perdemos o objetivo Bravo! É... Pode avançar, pode avançar, pode avançar. Não, 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 não. Pode avançar. Quer ficar aqui, defendo na Alpha? Eu vou avançar com eles, então. Fica um na Alpha, então. Tem um aqui dentro dessa casa. Pô, essa arma que o cara tá usando não pode, puta que pariu Segura a bomba, olha que eu vou tirar Não, tipo, pistolinha pode Pessoal, ninguém ficou na alfa, a alfa tá caindo, pessoal Não dá? Não, 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 vamos ficar de olho no minimapa, já voltou Faz o triple, boa Pessoal, só vai um na Charlie É o fake, é o fake Deixa eu ficar Charlie Ó, entraram na brava Cacete Estamos perdendo o objetivo bravo Ai meu Deus, olha, granada de fogo não pode É, não pode granada sem de área Eles tão jogando com arma que não pode também Pega essa brava aí, pega bravo, pega bravo Pega bravo Pega bravo Tem um na bravo Caiu Pode não, troca Não É É o BG carneiro Perdemos o objetivo alfa Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Só vai um fake Morri Segurem a brava aí Vamos fazer uma linha na alfa, não vamos avançar não Perdemos o objetivo bravo Perdemos o objetivo bravo Tem três, na verdade Morri Matei um, morri pro outro Tem dois net bravos, por favor Tô pegando o alfa aqui Tô com vocês Perdemos o objetivo Charlie Peguei Tomamos o objetivo bravo É, exatamente, é isso que eu tô falando Tô chegando na bravo, pessoal, dois Eles nasceram lá Eles nasceram lá no bunker Ah, é o statement Tá na minha mochila Perdemos o objetivo alfa Aqui e a data Aham, pode pôr Segure aí, onde que ele tá Tomamos o objetivo Charlie Ai munição Perdemos o objetivo bravo Perdemos o objetivo bravo Pessoal, vai um de fake na alfa, por favor Só pra cutucar Só um, só um, só um Então dois Tem dois aí Eu falei só um Ó, Charlie caiu Eu falei que era só um Só pra cutucar Não, pode ficar na bravo Peraí, Edu Perdemos o objetivo alfa Pode ser Alfa tá caindo E tem ninguém na alfa Vai alfa aí com o Charlie Vai alfa com o Charlie Vai alfa com o Charlie Vai alfa com o Charlie Tô guardando o alfa Tô guardando o alfa Tô guardando o alfa Pessoal, todos nós viemos aqui pra bravo E não ficou ninguém lá na Charlie E é a última bandeira, olha Fica bravo com o Charlie Fica bravo com o Charlie Dois no Charlie Bravo, vai bravo O cara com dinamite aí, meu Deus do céu Morri embaixo Vai na alfa então Que a Charlie vai cair E é a última bandeira Tem dois, três Pessoal, quatro aí na Alpha, na Brava e ninguém na Alpha, hein? E olha que a gente tá jogando as regras. Ih, o carneiro caiu. Caiu. Puta, meu Deus, eu dei que tá acabando. Jogar com quatro é muito difícil. Vamos segurar pelo menos a Alpha aqui, então. Onde que ele tá? Tá em cima, né? Tá em cima, em cima da polvetezinha no Alpha. Ele pulou. É fio. Se esconde, se esconde. Boa. Peraí que eu vou falar com eles aqui. Oi, Juninho. Não tem regra, não? Os caras estão jogando tudo sem regra aí. Jogando de SM, não sei o que. Dinamite, granada sem diária. E o carneiro caiu aqui do nosso lado. Espera só um minutinho. Pô, se fosse assim, eu vou liberar vocês pra jogar do jeito que vocês querem, então. Não tem regra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ele... Vai... Tá vendo ali na tela inicial? Tem assim, esquadrões ou pelotões, assim. Vai do quadrado e aí você aperta o triângulo. Dá pra trocar de lado. Carneiro? Tem que trocar de lado, mano. Você tá do lado errado. Boa, agora entra no pelotão aqui. Alguém vai Charlie que eu vou bravo. Já nascemos em bravo, já. Eu tô indo pra Alfa. Alguém vai Charlie que eu vou bravo. Eu vou bravo. Pode ser, pode ser assalto. Charlie, entrou na bandeira Charlie. Estamos perdendo o objetivo Alfa. Pessoal, tem um lá na Alfa. Morri. Tô bravo. Vai lá pegar ele, vai lá pegar ele. Se quiser posso tratar desse experimento. E aqui é um progresso que o maldão vai. Perdemos o objetivo bravo. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Putz, tem dois aqui. Tem três na Charlie, hein? Vamos, vamos, vamos. Tem três aqui na Charlie. É, o que é? Tomamos o objetivo Alfa. O que é o inimigo que tá possível? a dinamite? Ai, eu detesto jogar assim. Tem regra, tem regra. Ruiz homens. Eu só jogo na regra, mesmo no pubão. Bem lichoso isso aqui. Por exemplo, eu praticamente a gente tinha limpado a bandeira. Por causa da dinamite, a gente perdeu a bandeira. Beleza Só tem dois aqui na chale Ai, vem ali no canto É ele, vem ali no chale, bravo Tomamos o objetivo Charlie Soldados, o objetivo é nosso Bom trabalho Como isso? Meu deus do céu Tá indo essa casa Peraí que vou tentar nascer com você Pessoal, tem três aí na chale Vamos ali, a alfa vai cair Mas vocês estão em três aí na chale Não dá pra ficar alfa e chale Tem que ficar alfa, bravo, bravo Bravo, bravo Charlie Não dá pra ficar uma ponta não Porque eles vão nascer dos dois lados Olha aí Tomamos o objetivo bravo Use esse kit médico Use esse kit médico Tem dois Tem dois Tem dois Boa Vira a bandeira aí que eu vou avançar pra bravo Vira a bandeira aí que eu vou avançar pra bravo Vira a bandeira aí que eu vou avançar pra bravo Vira a bandeira aí que eu vou avançar pra bravo Pessoal, não cutuca eles na chale, pessoal Era só pra cercar eles aí Não invade a bandeira Não invade a bandeira que o respawn muda, olha aí Tô chale, tô chale Tô chale Nós estamos no controle de todos os objetivos Calma, fica segurando a chale aí, mano Eu vou bravo Sim Sim Tem em cima, tem em cima Cuidado na hora que vocês entrarem Use isso, trate-se sem medo Tomamos o objetivo bravo O objetivo foi tomado Vamos fazer um círculo aqui Vamos fazer um círculo aqui Vamos fazer um círculo aqui Chegaram um bravo Estamos perdendo o objetivo bravo Dois Peraí que eu vou com você Não pode ficar defendendo o chale Tem... Tem... Tem três, hein Três na bravo Traçando frenada de fumaça Atenção Nossa, olha o tipo... Entra na bandeira, entra na bandeira Entra na bandeira, entra na bandeira Entra no caderno Entra no cadern way O любим Cuidado cá Vai estar cortando o carro na alta pirona Tomamos o objetivo Alpha Tomamos o objetivo Comissão Obrigado, patrô O que é que é que é o que é que é? Eu não assino a alfa pra ajudar. Morri. Vai com a bossa aí embaixo, naquele cantinho ali, no meio da bandeira. Dentro da casa, perdão. Estamos perdendo o objetivo alfa. Mas pode, pode. Falou que tá tudo liberado. É, falou que tá tudo... Eu também não entendi nada mesmo. Tem uns três aqui na alfa. Vai lá, vai lá. Vamos segurar a alfa aqui. É hora de virar bravo aí. Tentando chegar. Cuidado com o dinamite. Pulou. E não tripando eles agora. Não, não. Vamos segurar. Pra gente segurar duas bandeiras, a gente ganha. Vamos fazer uma linha aqui, gente. Não deixa eles passarem, não. Porque toda vez que a gente avança, a bandeira troca. Entendeu? O que você acha que eu estou fazendo aqui? O que você acha que eu estou fazendo aqui é o objetivo alfa? Objetivos perdidos. Eu estou bravo aqui. Eu fico aqui na alfa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Segura aqui. Você sabe o que eu estou jogando, velho. Eu não estou te ouvindo. O objetivo agora está em mãos inimigas. Não vai para ele não. Kit médico para vocês. Já vai, granada de fumaça! Essa granada de fumaça é para ele! O objetivo foi tomado. Olha o trabalho. Vai alguém, vai alguém do triple. Gente, são os três aí no mesmo lugar. Segura aí, então, a brava aí. Segura a brava de volta. Vai lá, vai lá. Que deve estar apertado. Vai um só, vai um só. Não avança todo mundo. Deixa só o Eduk dele ir. A Tchari está caindo. Porra. Ah, granada. Caramba. Perdemos o objetivo Tchari. Os inimigos foram perdidos. Os inimigos invadiram eles. Caramba. Caramba. Por que é isso? Por que é isso? O Marco. Cuideiro. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, estão os três ainda bravos. Vamos lá. 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 Tá chegando na Charlie. Um assalto. na Brava. Checkmando ali em lambreiro para ele . Eu vou assim comer. Tem uma caminha na cara dele. Meu Deus do céu. Estão chegando ainda, bravo Ah, tem três com ele, tem três Corre Tomamos o objetivo Charlie É bravo que eu vou alto aqui Estamos perdendo o objetivo Charlie Perdemos o objetivo Charlie Perdemos o objetivo, não desistam agora Tomamos o objetivo bravo Tomamos o objetivo, cabe a nós banquê-lo agora Perdemos o objetivo bravo Perdemos o objetivo bravo Estamos perdendo o objetivo Alpha Não, dá a volta, não vai pelo meio assim, sem tacar fumaça Perdemos o objetivo Alpha Os objetivos foram tomados na partida E aí, eu tenho um triple, complicado Tomamos o objetivo Alpha Tomamos o objetivo Alpha Perdemos o objetivo Alpha Os objetivos se batiram ele Dá o bocadinamite aí, ó Tomamos o objetivo bravo O objetivo é nosso Aguentem fim, derramada Perdemos o objetivo Charlie Mais notícias Objetivo perdido É isso, gente Bom, foi bom jogar com vocês E aí, gente O que está acontecendo? Vou lá, vou falar aqui Vá, vá 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 O que é isso? Já dá o curso do F5? Ah, mas eu já vou sair Então já